Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine, e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que eu prego essa lese. No caso, eu costuro ela na máquina de costura, e eu vou mostrar aí pra vocês como que eu faço pra ficar assim. Porque, olha, gente, que linda que fica! Aqui, no caso, é uma caixa pro pai e pra mãe, né? Pros pais. Eu prendi a lese, costurei, tanto na toalha da mãe, quanto na toalha do pai. E olha que bonito que fica! É só mandar bordar, vocês podem mandar bordar um brasão, como eu fiz, ou apenas a escrita mãe e a escrita pai. Ou, de repente, o nome deles. Fica muito bonito também. A partir daí, é só costurar uma lese e já dar esse efeito lindíssimo. Essas duas caixas são uma encomenda, que eu já estou finalizando. Olha a tampa, que linda que é! Lembrando que nós temos vídeo-aula ensinando a fazer o laço chanel duplo e a pintar o brasão em dourado, ok? Eu vou deixar essas vídeo-aulas, vou deixar o link tudo aqui na descrição, tá bom, pessoal? Então, acompanha aí, porque nós vamos começar agora a costurar essa lese. Bom, então, vamos começar. Eu estou aqui com a minha toalha já bordada, estou com a minha lese. Eu estico a lese dessa maneira e deixo cerca de meio centímetro sobrando desse lado. E vou deixar cerca de meio centímetro sobrando desse outro lado aqui também e corto, tá? Maravilha! A lese, nós temos muitos modelos nas lojas, né, pra comprar. Aí, vai da preferência de cada um de vocês. Eu viro o avesso pra cima, tá? Porque o direito tem que estar aqui, é o que vai ficar aparecendo depois. Então, nós vamos virar assim, né, o avesso pra cima. E eu vou passar uma costura reta aqui de fora a fora. Eu não quero que apareça essa parte brilhosa aqui da toalha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a costura bem assim, ó. Em cima dela um pouquinho pra não aparecer, tá? Então, vamos colocar aqui. Lembrando, deixa meio centímetro sobrando aqui e meio centímetro sobrando desse outro lado. Vamos trazer pra nossa máquina, tá? Gente, não sei se vai dar pra ver aí. Tá dando pra ver bem, filha? Ou é melhor vir desse lado aqui? Tá dando pra ver? Bom, então, vamos assim mesmo. Vamos seguir assim. Coloca, deixa um dedo ainda distante, porque depois nós vamos precisar dobrar aqui, ok? Então, deixa ali um dedinho e vamos começar a costurar. Dá esse retrocesso no início. Agora, é só costurar reto. Essa máquina que eu estou costurando é uma Singer, uma máquina caseira mesmo. Então, siga costurando reto. Depois que vocês já estão chegando aqui perto, aqui do final, vocês precisam dobrar aqui a pontinha da lese, desse jeito, nivelando com o final da toalha, ok? Então, vamos lá. Dá um retrocesso. Maravilha. Agora, vamos tirar a nossa toalha. Perdão. Bati aí, filha. Tirei aqui a toalha. Vou cortar a linha daqui. E vou virar. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Vou virar dessa maneira, tá? Acertar. É muito importante que a costura esteja bem reta. Pra quê? Pra sua lese também ficar bem retinha e bonita, desse jeito. Vocês estão vendo aqui o que tá a mais? Vamos dobrar pra dentro. Deixa eu cortar essas linhas aqui, senão depois fica feio. Vamos dobrar desta maneira. E nós vamos passar uma costura reta aqui. Vamos lá. Saiu o pezinho. Agora, nós vamos passar a costura reta, prendendo essa lateral da lese. Faça sempre esse retrocesso. Quando chegar aqui, nessa reta, nós vamos abaixar a agulha. Levanta o pezinho. Porque nós temos que abaixar a agulha pra não sair fora de onde nós paramos, tá? Então, por isso que a agulha está abaixadinha. Agora sim. Acertamos. Porque nós vamos precisar agora vir costurando reto. O nome disso aqui é rebater, tá? Nós vamos rebater a lese pra ela ficar aqui com um pês-ponto e bem bonito. Tô fazendo bem devagarzinho pra vocês verem como é, ok? E se não, também a máquina tripida muito aí atrapalha a minha filha pra filmar pra vocês verem. Maravilha. Agora, esse aqui que está sobrando, nós também vamos dobrar pra dentro dessa maneira. Tira, buscando o quê? Nivelar aqui com a toalha. Dobra bem certinho. Desse jeito aqui, olha. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá uma dobra bem retinha. Minha filha tá tentando mostrar aí, ó. Tá vendo? Aqui e aqui. Maravilha. Vai ficar melhor na hora que costurar, porque aí ele fica mais certinho. Vem até o final, desce a agulha, dessa maneira, tá? Vamos erguer o pezinho novamente e vira a toalha. Por quê? Nós precisamos fazer essa costura aqui na lateral, rebatendo a lese junto com a toalha. Agora, vamos abaixar o pezinho. Aí, você pode me perguntar, Elane, por que você ergue o pezinho e abaixa e tal? Porque se nós não erguermos, nós não vamos conseguir ter essa movimentação aqui com a toalha e com a lese. Aí, não vai dar pra costurar direito, tá? Então, por isso que eu levantei, arrumei na posição que eu precisava, abaixei o pezinho e sigo reto. Dá o retrocesso aqui no final. Maravilha. Gente, não é um bicho de sete cabeças, tá? Prender uma lese na toalha. Vocês só precisam ter um certo conhecimento de costura. Peraí, eu sei que deve estar difícil pra você mostrar. Fico mexendo pra lá e pra cá, né? Ó, corta aqui a linha. Pra ficar bem bonito. Essa linha da toalha também. Como eu estava falando, precisa dominar, pelo menos, a máquina de costura. Pra quê? Pra vocês conseguirem costurar a lese dessa maneira. Tá vendo? Ficou bem retinho. Toda a costura, o cantinho também. E, gente, pensa em uma beleza que dá. O simples fato de se costurar uma lese na toalha, já eleva demais o nível da toalha, né? E, principalmente, quando se trata pra presentear os pais, é uma excelente opção. Porque agrada muito, tanto as noivas, quanto os pais das noivas, né? Então, vale a pena aí, de repente, vocês se aplicarem a aprender a costurar, a ter uma máquina de costura, pra que vocês possam oferecer essa opção para as clientes de vocês. E, assim, são inúmeras as formas. Dá pra fazer pra pais, pra padrinhos, pra padrinhos de batizado, pra bebê também. Então, vale a pena, porque fica muito bonito, ok, pessoal? A aula de hoje foi bem rapidinha, mas espero que vocês tenham gostado aí das dicas, de acompanhar, né, a forma que eu prendo essa lese aqui, costurando. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês e nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Um beijo grande pra todos vocês. Até mais! Tchau, tchau, pessoal!